O Parnaíba Esporte Clube se prepara para enfrentar o 4 de julho nesta quarta-feira na cidade de Piripiri As duas equipes estão no topo da tabela com 10 pontos, mas o time do litoral lidera no saldo de gols Na véspera da partida decisiva que pode garantir a vaga na fase final do campeonato piauiense Fernando Toné optou por um treino leve É um jogo muito difícil contra uma equipe que também tem a mesma pontuação do que nós Mas o nosso objetivo é buscar essa classificação, o quanto antes Infelizmente não foi possível contra o Flamengo, apesar da equipe até ter tido um bom desempenho Mas acabou não conseguindo o resultado e a nossa intenção agora é voltar de lá de Piripiri com a vitória e com a classificação Depois da derrota contra o Flamengo jogando em casa no último domingo O Tubarão agora espera voltar do jogo contra o Colorado com a classificação garantida Nossa equipe está focada nesse jogo de amanhã lá contra o 4 de julho A gente sabe da importância que era para a gente esse jogo passado Infelizmente a gente não conseguiu a vitória Agora estamos pensando só nesse jogo da manhã E creio sim que a gente vai sair de lá com um resultado positivo, que é a vitória A gente respeita a equipe do 4 de julho, que também busca por uma classificação A gente, o foco nosso é a classificação, o objetivo nosso é a classificação Esperamos que amanhã a gente possa estar no bom dia, que a gente possa fazer um grande jogo E quem sabe voltar com a classificação Após a partida desta quarta-feira, o Campeonato Piauiense dá uma pausa E retorna no próximo dia 27 para a sétima e última rodada do retorno Na ocasião, o azulino recebe em casa o time do Caissara